As vezes parece que eu acabei de acordar, né, porque eu dou as caras no Instagram, as vezes meio tarde Mas na real eu já acordei, é 7 da manhã, já passei com o hotel de bicicleta com o Paulo, já fiz piquenique na praça Já voltei, já tomei café da manhã depois de fazer meu jejum de 16 horas Já gravei vídeo pro YouTube e agora 11 e 8 exatamente E eu vou fazer vídeo, é, live, ao vivo agora, ensinando 7 expressões francesas que você precisa usar Que os franceses sempre usam Voilà, vamos lá na próxima etapa Servi a todos, eu sou ele e bem-vindos A nossa qualidade do Jordi, vocês estão todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje Eu quero que na mesma frase tenha várias palavras C'est bom, já terminou a vídeo com o YouTube, agora eu vou me mudar e ir fazer do Sport Vamos lá E quando eu estou na carro, eu fico para publicar o live e para responder a mensagens Antes de me mostrar E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.